Sou foda Sou foda Sou foda Sou foda na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu não sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho e seu amigo No escuro eu sou um perigo Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue Sou foda Sou foda Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu não sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho e seu amigo No escuro eu sou um perigo Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo No mundo No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue Sou foda Sou foda Funkneurótico.net Funk, funk, funk É cultura sim